Não, mas é Vasco e Grêmio, Palmeiras e... Fudeu, não vou saber. Tem que ter Palmeiras, tem Fortaleza, tem Galo, tem Furacão, tem Fluminense. Olha só o cruzamento, olha o estrela, bem posicionado. Santos está? Eu não sei, eu não sei quem está. Zé Guilherme, sai o cruzamento para a grande área e lance... Osqueira de gol, né, mano? Puta merda. Acho que sentiu o gol. Foda. Porra, ó. Puta aqui, cara. O que é ninja.